Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo de Blocks Fruits E hoje eu tô aqui pra tentar fazer um desafio, tá ligado? Eu vi algumas pessoas aí fazendo e eu achei bem interessante Então, mano, hoje nós vamos fazer o seguinte Nós vamos tentar jogar com apenas uma cor, tá? Mano, é muito comum o pessoal fazer esses desafios no Minecraft Tem muita gente que tá fazendo esses desafios no Minecraft aqui no Roblox E eu queria ver se eu conseguiria fazer tudo, ficar roxo aqui no Beret Egos, tá ligado? No Dregs do Ramos Então, ó, já faz o seguinte Deixa aquele like, ativa a notificação e vamos embora, rapaziada O que eu já vou fazer, mano? Eu vou ir pro terceiro mundo lá, né? Porque no terceiro mundo os negócios é mais... Mais zuprash, mais zulei, né? Deixa eu vir aqui E, mano, é o seguinte Tem coisa que eu acredito que a gente vai pegar que não é totalmente azul Então, essas coisas que forem Mais... Azul não Roxo Então, tipo assim Não vai ser tudo, talvez, que a gente vai conseguir pegar roxo Eu vou tentar me aproximar o máximo possível E pelo menos equipar uma coisa Que seja roxo e que faça parte da... né? Dessas coisas Enfim Eu já... Coincidentemente já tô com uma fruta Que ela é totalmente roxa Que, mano, é a Venom É... Eu tenho essa fruta com Robux Então, eu comprei ela bem quando foi o lançamento dela Então, tipo assim Ela é uma fruta que não tem nem o que questionar, né, mano? Totalmente roxa É... Os ataques, ó Roxo É... Que é o Z ali, né? Que ele joga, é... Essas bolinhas igual ele jogou ali Que é o Poison Dangerous, né? Daggers Ó, ele joga essas bolinhas aqui Que dão um dano bem interessante Aí tem esse daqui que ele junta esse raio E deixa, né, passando veneno Aqui temos o... A aura, né? Que essa aura, ela fica dando veneno em volta de mim, né? Tipo, é como se fosse um gás E temos o Vol, né? Que o Vol dá dano também Que ele é roxo Aí, agora, né? A... A Venom, ela tem a habilidade de transformação, né? Que ela é, né? Tem... A gente consegue virar esse bichão Aonde o Z aqui a gente também, né? Joga essas bolinhas É... O X também é um raiozão Voladão Loucão É... Diferente do C de ficar aquela aura em minha volta Ela faz essa aura Tipo, essa tempestade aqui E o Vol é diferente um pouco Porque o Vol, ele tem essas cabeças aqui em volta e tal E o Vol é bem, bem, bem Bem maior Bem mais interessante Então, deixa eu transformar pra vocês verem, ó O Vol dela, sem estar transformado É mais simples, ó Não tem as cabeças voando E também não é daquele tamanho Então, ó Primeira etapa concluída A gente já tem já É... A fruta Agora, eu queria ver Se eu tenho algum item Pra poder colocar Que tipo assim, né? A gente tem o óculo do Flamengo aqui Mas ele é um pouco vermelhado Eu... Eu vou ser bem sincero E falar que eu tenho alguns itens Que estão faltando aí Então, já vou passar tudo pra cá Ah... E vamos ver A Cavender Ela não é... Ela não tem nada de roxo, né? Não, a Cavender não tem nada de roxo Ah... Capa preta Chopa Não, do Chopa não tem nada a ver Lâmina escura A Dark Blade não tem nada de roxo Ah... Máscara Go A máscara Go, ela é verde, né, velho? Nossa, é pior que eu tô com o óculos do Dofflo, mano Eu não tirei, velho Eu achei que eu tinha tirado Ah, lasqueira Cadê? 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 Eu não vejo a hora de colocar o negócio aqui do lado Pra gente poder pesquisar as coisas aqui É, não Preciso do... Óculos do Cisne Pera Chopa Cana de gravidade Cadê? 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 Caramba, mano Agora eu não vou achar Ué Tá de sacanagem que eu não vou achar, mano Máscara... Eu já devo ter passado Vocês já devem estar... Me dando uma zoada Ó... Gizento Capa Preta Cavander Chopa Casaco Dragão Máscara Go Jit Espada Mano, onde que tá isso, velho? Rengoku Shizui Saber Cana Óculos de Cisne Caramba, mano Que rolê, velho Meu Deus Né? Deixa eu ir aqui agora Ah... Jogar isso daqui pra cá Eu queria dar uma olhada No tridente, mano É... Que eu acho que o tridente Ele é meio roxo Ou é impressão minha Eu sei que ele tem uma cor Ou ele é vermelho Aqui, ó O dragão tridente Ah, ele é vermelho, cara Ah, ele não é bem roxo, né? Ele é um pouco Avermelhado Ah... O bizento Não tem nada a ver com vermelho Esse aqui Ele é o quê? Ah, é um chapéuzinho Ai, caramba Não, eu preciso de alguma coisa Que seja roxo Ah... Eu acho Que talvez A Shizui, ela é roxa? A Shizui, ela é Ah, moleque Agora sim Tipo assim Com o haki, ela não tá roxa, né? Até porque eu tô com o haki Haki coloridão aqui E a gente precisa trocar esse haki Mas ela aqui, ela tá roxinha, ó A lâmina Essa aqui é a espada amaldiçoada do Zoro, né? Se eu não me engano Ah... Beleza A gente já conseguiu Agora O que a gente precisava ver É se eu tenho alguma coisa É... Que vai ser roxa Ó... Aqui não é totalmente roxo Mas tem Essa parte aqui Então a gente vai ficar Com isso na cabeça Agora tá faltando mais uma parte, né? É... A gente já tem A fruta A gente já tem A espada Agora Tá faltando algumas coisas Uma delas é A gente precisa ver A questão Do nosso haki Então eu vou pegar aqui Vou lá pro castelo Não sei porque o Dark Ele tá me seguindo Mas eu vou deixar ele Ficar aqui no barco Ele deve tá querendo alguma coisa Deixa eu ver O que que ele tá fazendo Deve estar falando abobrinha Você já pegou A nova espada Ah... Ah, ele tá perguntando Se eu já peguei Eu vou falar Não Vou responder Porque eles... 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 Eles respondem Bom, já estamos chegando Aqui no castelo Eita, pega Caramba, bati na parede invisível Ali O que que tá acontecendo Vamos lá Vamos aqui pra arriba E pronto Cara, isso daqui Antes não tinha, né, velho Não tinha esse negócio Vamos... Vamos já fazer o seguinte aqui Deixa eu já... Me adentrar E cara Eu acho que Estilo de luta Família Vai ser algo Que a gente não vai conseguir Ter, né, mano Porque, ó É... A gente tem aqui Vamos lá A gente tem aqui O Black Lag A gente tem o Electric E a gente tem o Water Kung Fu É... O Water Kung Fu Ele não tem nenhuma habilidade roxa, ó É Vento Azul E Azul Não tem nada de roxo A Sharkman V2 Ela aqui também, ó É... Azul Azul Ela não tem nada de roxo também A Electric Né... Ela também Não tem nada de roxo Ela tem aqui Isso aqui que é azulado Aqui que é azulado E tem o Raio que é azul Tipo assim Nada de estilo de luta Vai se aproximar Do roxo em si Mas, né, mano Pelo menos assim Pra não fugir tanto do padrão A gente vai ficar com o Electric Que eu acho que é o que mais chega perto E... E... E fica legal Deixa eu vir aqui agora Que a única coisa que tá faltando pra gente É o Haki E eu acho que um dos poucos Haki's Que eu tenho de cor Porque eu preciso comprar, né É o roxo, mano O roxo gordo Então, ó Agora A gente tá aqui, ó Todo roxão, mano Tipo Só estilo de luta Que não tá combinando tanto Mas se a gente colocar Shizui aqui na mão, ó Eita Só não pode Só não pode estar com o Haki ativado Mas, ó Ah, ela tá com uma aura um pouco roxa, velho Tá com a aura um pouco roxa Por causa do Haki O chapéu Se fosse totalmente roxo Seria um negócio muito doido, né, velho? E, cara Agora eu queria testar Pra ver se esse combo aqui Ele é bom Pra ver se esse combo Ele é legal Se a gente, tipo assim É... Consegue, né? Fazer alguma coisa com ele Nossa, o pior é que eu acabei de trocar de mundo Então eu acho que Como não tinha ninguém aqui Os bosses devem ter resetado tudo Eu acho que eu não tenho nenhuma graninha Pra poder resetar algum boss Deixa eu ver se eu tenho Cara, tô totalmente falido, rapaziada Ai, peraí Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tenho 25 Não, mano Ó Eu tenho 20 e alguns Robux Não tenho praticamente nada, velho Ai, triste Tristão Tristão Eu mal posso... Peraí Vamos ver aqui, ó Ó Se for um estilo de luta Não, não tô tirando tanta vida, não, velho Ó Mas se for um combo aqui, cara A Venom, ela é muito forte A Venom, ela é muito forte Ih, vai morrer, hein A Venom, ela é... Eita A Venom, ela é muito forte Então, tipo assim Isso é... Isso é, cara Imoral, mano A Venom, eu ainda queria tirar um PVP Eu acho que ela ficou um pouco fraca Conforme o tempo foi passando aí Mas, né O que foi... Ó Nossa, isso aqui machuca, hein No O voo é forte, mano Eles focaram bastante nos voos Dessas últimas frutas Ó Veio pra cima É A gente em modo dragão ali É muito mais doido, velho Modo besta Não sei que modo é aquilo Ó Caramba, mano Esse venenozinho que corre, cara Muito show, mano Muito show Eu particularmente, eu gostei bastante Dessa combinação Acho que roxo ficou bem legal Tirando essa barbatana e o chapéu ali Se a gente pudesse ajeitar as coisas Mas eu acho que, mano Pelo menos o desafio foi cumprido Queria pelo menos ter testado um pouquinho ali Com os bosses Mas, cara Tá meio triste Nossa, agora que o negócio aqui Azul É uma coisa que tem no Bloxfruit, hein Azul Meu papai do céu Azul é um negócio muito doido Mas, gente É isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, mano Dá aquele like pra fortalecer Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Fua